No residencial Fidelis, para ver morador na rua aqui, só mesmo quando tem alguma situação como essa aqui, nós viemos mostrar o medo de quem mora aqui no bairro. O residencial Fidelis fica aqui próximo a BR-060 na saída para Aguapó. Segundo os moradores, a violência aqui é tanta que muita gente até evita sair nas ruas. Aqui a gente vê um movimento, porque o pessoal viu a nossa equipe, muitos moradores estão vindo, até porque vocês avisaram em grupos de WhatsApp aqui e os moradores estão se reunindo. A situação é tão perigosa que até mesmo ficar na calçada de casa acaba correndo risco. Os seus filhos estavam nessa calçada na porta de casa quando aconteceu uma abordagem. Eles estavam aqui esperando meu esposo sair de dentro para fora, aí chegaram dois caras de moto, abordaram eles aqui no portão, aí ainda bem que um dos colegas falou assim, ó a polícia, olha a polícia, aí eles saíram correndo. Mas iriam assaltar? Iam assaltar, eles chegaram para assaltar. Agora, a sua casa você fez muro alto, tem cerca elétrica, tem câmera, tem toda uma estrutura, porque o perigo é grande aqui. Muito grande, muito grande. Aqui a gente não pode ficar aqui sentado na porta, a gente fica, arrisca, mas mesmo assim a gente fica e é muito perigoso. Conversar com o vizinho na porta de casa então é muito arriscado? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Muitas pessoas ainda arriscam, outros nem arriscam, não fica para evitar. Perigoso o quê? Muito perigoso. A polícia não passa aqui? Não, dificilmente. Polícia aqui é raro. Passa, mas é difícil, muito difícil. Eu já fui assaltada já duas vezes, né, com arma, né, em punho do rapaz. Geralmente são dois em moto, né, eles já chegam já te ameaçando, põe a arma na sua cabeça. Minha filha já foi roubada umas três vezes. Meu vizinho, segunda-feira, do lado, foi assaltado de manhã, esperaram ele só sair para o serviço, roubar a televisão dele. A vizinha, na parte de baixo, roubar a casa dela também. Vem sempre em dois, rapazinho sempre novinho, sabe, de moto, agora nas casas, está vindo de carro, né. A gente aqui não tem, a gente está à mercê. Então, ou tem o assaltante que chega com arma, ou então o ladrão que entra na casa. Eles estão, tipo assim, acho como se eles tivessem olheiro, sabe. Tem gente olhando a hora que a gente sai para o serviço, para trabalhar, e fica de olho, no que a gente sai, avisa o bandido, eles vêm e roubam a casa da gente. Quando a gente está na faixa de umas seis horas da tarde, se a gente sair para ir no mercado, para ir no vizinho, para resolver alguma coisa, tem que sair em grupo, porque se sair sozinho é roubado. Se andar com o celular... Corre o risco ainda de ser morto, né, porque eles vêm armado. Se andar com o celular na mão aqui na rua... Jamais, não pode. Leva tudo. Leva tudo e ainda perde a vida se brincar. Meu esposo estava trancando a porta de casa para a gente sair de casa. E eles chegaram com a moto, colocaram a arma e eu corri para dentro. Foi Deus ou foi a arma que era de mentira, senão eu tinha sido morta. Aí, com 15 dias que tinha acontecido isso, eles vieram, colocaram a faca em mim e levaram meu telefone. Aí, depois de um mês, eu vim aqui na casa da vizinha, que foi sexta-feira passada. Eu vim aqui nessa casa da vizinha, deixei uma roupa para ela. Quando eu voltei, a minha casa não foi roubada porque a minha vizinha do lado tinha acabado de chegar do hospital. Aí, ela pegou cheia e tinha uns caras aí na porta da sua casa. Tentaram abrir o portão. Tentaram abrir, arregaçaram aquela maçaneta. Tiraram a fechadura todinha do portão. Não roubaram, graças a Deus, e minha vizinha que chegou na hora. E a hora que você saiu de casa e voltou rapidinho. Foi casa de segundos, ô Luares. Então, aqui eu chamei a viatura, igual no dia que me roubaram, que colocaram a arma na minha cabeça, eu chamei a viatura e ninguém apareceu. Eu me senti assim... Polícia não passa aqui? Não, você só passa por... Quando você vê uma viatura é porque aconteceu alguma coisa de muito grave. Senão, não passa. Primeira vez que entraram dentro da minha casa, eles levaram até sapatos do meu esposo e do meu filho. Eles ficaram... Porque a gente tem uma condição mais fraca, né? Então, eu tive que sair do serviço, ô Luares, por causa que meu filho ficava sozinho. E a vizinha do lado entrava dentro da casa dela, pegaram o filho dela, trancaram dentro do banheiro e levaram tudo. Aqui nós estamos a amecer os bandidos, entendeu? Eles roubam, eles ficam te olhando. Esses dias naquela casa lá, ô Luares, eles roubaram a televisão da vizinha e saiu dando tchau, como se conhecesse. Quer dizer, ela faz zombar dos moradores. Ainda zomba da nossa cara e nós estamos aqui a amecer. Bom, e a gente está gravando aqui. Essa menina está chegando até... Tentaram entrar na sua casa agora? Agora, enquanto você estava aqui, estava tentando pular o muro novamente. Como é que foi lá? O vizinho que viu e bateu a campanha chamou nós. Estava tentando entrar na casa? Novamente. Ou você já tinha entrado antes? Já tinha entrado antes, levaram tudo. Enquanto a gente está preso dentro de casa, os bandidos estão soltos na rua. O ônibus que passa aqui no bairro tem que estar escoltado pela polícia, porque o pessoal está fazendo muita arrastão, é isso? Isso, é verdade, é mesmo. Eu mesmo já fui cortada dentro do ônibus, com água de brilho do ônibus quebrado. Onde que foi? Cortou assim e saiu quebrando todo mundo. Aí nós agachamos assim, embaixo na catraca, o motorista agacha e ele desceu todo dia com lá, por causa da polícia, e chegou lá e nós agachamos e o motorista veio com tudo. E ele veio atrás sacando pau e tudo. Então, na verdade, constantemente tem arrastões dentro dos ônibus? Isso. Eu vou para o colégio com a minha menina e eu passo um apuro com eles, sabe? Só Deus para proteger, porque... Então, normalmente o ônibus que sai aqui do Santa Fé, que está indo para onde, quando é mais atacado? Vai para o terminal do Bandeiras. Então, entre o residencial Santa Fé e o terminal Bandeiras? Bandeiras e o Parco Oeste, tudo é assim, é bagunça. Muito assalto? Muito assalto, eles quebram o ônibus, sobra em cima, abre as portas do ônibus, enrega tudo e a gente que... só Deus para proteger. E às vezes eles entram como um passageiro comum? Isso, como um passageiro comum, entra e faz o que quer, fala palavrão, e não pode olhar para ele não, porque se olhar já é ameaçado. A dona Cida foi uma das vítimas dos bandidos que agem nos ônibus do transporte coletivo na região. Da senhora levaram o quê, dona Cida? Levaram aliança, celular, carteira, viu? Aí é adolescente, eles não são adultos, são todos jovens, até mocinha. E enquanto eles falam, vai abrir na bolsa, as menininhas passam e recolhem tudo. E esse rapaz aqui trabalhava no transporte coletivo, a linha que passava aqui pelo Fidelis, ou melhor, passa pelo Fidelis. Você pediu demissão por quê? Eu pedi demissão devido à marginalidade, estava grande demais, entendeu? Assalto demais, principalmente essa linha. Eu moro aqui e eu fiquei meio repreensível de trabalhar aqui, entendeu? Você já passou por alguma situação dos bandidos ameaçarem você? Já, já tive até luta corporal aqui, já com bandido aqui. Eu tive luta corporal. Por fim, minha esposa falou, não, é melhor você largar isso aí, porque do jeito que está, não dá para ficar mais. Agora, em alguns casos, vocês precisavam, né, o motorista tem até que pedir ajuda para a polícia para trafegar aqui. Justamente, pedir ajuda para a polícia e o ônibus fazer escolta, que está aqui os moradores aqui, que já presenciou ônibus. Aqui o ônibus coletivo tem que andar escoltado? Tem que andar escoltado, porque senão as empresas não dão conta de arrumar, não. Não dá conta de arrumar. Os assaltantes acabam aprontando? Acabam aprontando, pula, catraca, ameaça o motorista e ainda quebra o ônibus ainda. Por medo, você preferiu pedir demissão? Pedir demissão. Quando escala um motorista para essa região... Ninguém quer trabalhar nessa linha, ninguém. Nós criamos o grupo, até mesmo porque a maioria dos vizinhos estão trabalhando. E os que são em casa, a gente fica observando qualquer movimento, a gente vai lá, ou qualquer suspeita, a gente vai lá e publica no grupo. Nós temos até imagem de uma casa que foi assaltada, a imagem do carro está até aqui para eu te mostrar. Então, essas fotos que a gente vê aí foram fotos feitas a partir do vídeo de uma câmera de segurança. Esse carro, então, foi usado pelos bandidos. Exatamente. E normalmente, vocês acabam falando muito de crimes aqui nesse grupo, muitas pessoas são vítimas. Bastante. Já teve caso de uma casa ser assaltada três vezes na mesma semana e a gente posta tudo aqui. A vizinha foi assaltada, ela vem aqui e avisa. Fica esperto, fica alerta porque tem bandido assaltando no setor. Aí a gente vai lá e avisa. Então, é um vizinho avisando para o outro que até alguém é agindo aqui. Exatamente. O nome do grupo é até Vizinhos Solidários. Um ajudando o outro. Porque é só assim para a gente conseguir sobreviver até resolver alguma coisa. Porque a polícia mesmo, para falar a verdade, até hoje eu não vi nenhuma viatura. Essa senhora aqui, ela estava passando na rua quando presenciou os bandidos desse carro que a gente viu a foto, entrando na casa. Como é que eles agiram? Eles pararam, ficou no carro, aí um foi lá, desativou acho que o motorzinho do portão. Aí ele pegou logo e esforçou. Quando ele esforçou, ele abriu uma brechinha. Como ele é magro, ele passou de lado. Aí ele entrou. Quando ele entrou, eu falei para o meu filho, falei, Matheus, está roubando. Aí o Matheus foi e falou, tá mesmo. Aí eu já voltei correndo, só que um levantou a camisa. Acho que para avisar, né? Você foi tentar falar alguma coisa? Uhum, aí ele levantou tipo a camisa e ficou me olhando. Aí eu entrei na minha mãe correndo e tremendo, mais do que tudo. Ou seja, ele meio que intimidou você ali? Uhum, foi. Aí estava vindo um rapaz que eu conheço e falei para ele que estava roubando. Ele anotou a placa tudinho. Mas aí quando eu fui avisar a irmã da dona, né? Ele já tinha saído. E aqui os moradores, cada um tem uma história para contar. A Francisca está me dizendo aqui, né? Vamos continuar aqui a cada... Estamos conversando com os moradores. Francisca, você está me dizendo que tem vários tipos de ladrões agindo aqui. Como é que é? É verdade. Aqui tem o ladrão que anda a pé, mas anda preparado. Com uma mochila nas costas ou com qualquer outra coisa. Porque roubaram o meu celular no ponto de ônibus. Na casa da minha vizinha, o ladrão levou sapato, levou maquiagem, levou perfume. Na minha casa, um ladrão de bicicleta, ele estava com a caixa amarrada na garupa da bicicleta, entrou e pegou um compressor do meu sobrinho que tinha deixado lá, porque pintou a casa e deixou lá para pegar depois. Só que o ladrão pegou primeiro. Eu fiquei sem entender, eu estava em casa. Aí tem o ladrão que age na rua. Tem o ladrão que age na rua de moto, geralmente nos pontos de ônibus. E tem o ladrão que anda com o carro, com a carretinha atrás. Na casa do meu sobrinho, saiu para almoçar no domingo, o ladrão encostou com a carretinha, levou a televisão, levou o fogão, micro-ondas, levou capacete. O que deu para colocar na carretinha, o ladrão levou. A Fernanda, ela mora aqui nessa casa e os cães aqui acabam servindo como um alarme para você. É, porque na hora que faz o barulho, eu já sei que tem gente no portão. Quando os cães começam aqui a latir, tem alguém na porta? Alguém no portão. E normalmente é um aviso de que é alguém que você não está esperando? Desse jeito, só desse jeito, porque do outro lado aqui também não tem segurança, porque qualquer um também pode pular o muro. Agora, esse ferrolho aqui, a fechadura você trocou recentemente? Tive que trocar, eu tive que trocar. Tentaram entrar então? Não, entraram, levaram tudo. Eu não compro mais nada para dentro de casa, porque minha casa fica só, então não compro mais nada. Tentaram entrar. Tentaram entrar. Tentaram entrar.